Como vai? Ulisses Carvalho, do TeclaSap. O vídeo de hoje é sobre a diferença entre dois verbos da língua inglesa que causam muita confusão. Hear e listen. Hear e listen. Eu já fiz vários vídeos aqui no TeclaSap falando das diferenças entre algumas palavrinhas que causam o mesmo tipo de confusão. Esses vídeos vão aparecendo aqui no link que você vai assistir depois para sanar essas outras dúvidas também. Qual é a diferença básica? Essencialmente, hear é uma ação involuntária. Você usa o verbo to hear quando você ouve aquilo sem prestar atenção. Um ruído, um barulho, uma sirene, uma moto passando não é uma ação voluntária, como é o caso de listen. Então, você listen to the radio. You listen to the radio. Você está ouvindo ali, prestando atenção. Essa é a diferença essencial. Mas, como em tudo que se relaciona ao estudo de idiomas, não existem limites concretos definitivos. É importante você ter essa abertura para saber quando ter jogo de cintura. A gente vai ver alguns exemplos, vão aparecer alguns clipes em inglês que você vai primeiro tentar entender direto em inglês. Se precisar, você volta, assiste mais uma vez, ativando as legendas em inglês, clicando aqui no CC aqui embaixo. Um equívoco muito comum, que eu presencio assim com muita frequência, é no início de um evento, de um congresso, de um seminário, as pessoas estão checando o equipamento de som, estão checando o microfone. Então, nessa hora, você vai dizer o quê? Check, check. Can you hear me? Can you hear me? Uma ligação por Skype, no telefone, está ruim a conexão. Você fala assim, can you hear me? Ok, vamos começar. Can you hear me back there? We're good? Thank you. Hear, aí sim, no sentido de conseguir ouvir. Can you hear me? Não é listen. Listen, você pode dizer pedindo atenção. Pedindo atenção. Então, é necessário cuidado, porque se você falar listen de um jeito assim meio abrupto, pode parecer uma coisa fora de propósito. Tem que ter cuidado no como e principalmente para quem você fala desse jeito. Então, se é um pai chamando a atenção de um filho, ou então um técnico chamando a atenção dos jogadores, listen up, listen, listen, está pedindo atenção. Aí, ok. Mas cuidado na hora de estar tratando numa reunião com um cliente, com um superior, cuidado na hora de falar. Então, esse listen. Uma variante desse listen é o phrasal verb listen up. Hey everybody, thanks for checking out DNews today. I'm Trace. Now, listen up. Sound is extremely powerful. I need you to listen up here. Do not give anyone the power to make you feel worthless. Nobody. So I'm gonna have to be like in class. Listen up class, listen up. É comum, por exemplo, um professor, um líder de um grupo pedindo a atenção dos membros desse grupo para aquilo que vai ser dito. Uma forma também possível para você pedir a atenção de uma pessoa, aí sim, para um superior, quando você vai apresentar uma ideia, um projeto, você fala, Você está pedindo um minutinho da atenção da pessoa para aquilo que você tem para dizer. Outra expressão importante que você precisa aprender com o verbo to hear é I hear you. And to tell all of you that I hear you. I mean, sometimes it's as simple as that, that I am listening and paying attention, partly because when I listen to Alex or I listen to Carolyn or I listen to, you know, any of the folks that I met with, I see myself in them because I remember my first minimum wage job at Baskin Robbins, by the way. I had to wear a cap and an apron and how like a little raise would have really helped. Acho que ficou claro, né? I hear you, quer dizer, eu te entendo, eu me coloco no seu lugar, eu sei o que você está passando. É isso que quer dizer I hear you. Uma outra diferença importante entre esses dois verbos é que você não usa geralmente o hear no tempo contínuo. Então, você fala para chamar a atenção de uma pessoa, você pergunta assim em português, você está ouvindo esse barulho lá fora, né? Está ouvindo aqui alguma coisa estranha? Então, você vai perguntar em inglês, can you hear that or do you hear that? Não se usa nesse sentido o gerúndio, né? O tempo contínuo. Mas há casos em que é possível sim você dizer I was hearing, I am hearing, como nesse exemplo que você vai ver agora. I don't understand a stigma for hearing aids, I think that if you think you're hard of hearing, I will tell you, please go get checked, because hearing aids changed my life, they saved my marriage. Honestly, I couldn't believe each new version I've gotten, I couldn't believe what I wasn't hearing before. Hard of hearing, é uma expressão também muito comum para você dizer ensurdecidos, para designar as pessoas que têm algum tipo de perda auditiva. Hard of hearing, porque hearing também é o substantivo que significa audição. And from the classroom to the home, our IT students are developing a device that would alert deaf and hard of hearing individuals of household sounds. Equipped with microphones, the device would connect to an app, warning them of sounds like a boiling teapot, a triggered smoke alarm, or a crying child. O aparelho se chama Hearing Aid, em inglês. Hearing Aid. Já ouviu falar de SDH? Em português, essa sigla é LSE. SDH igual a LSE. Subtitles for the Deaf and Hard of Hearing, em inglês, que é legendagem para surdos e ensurdecidos. É um tipo de legenda que aparece para quem tem dificuldade de audição poder acompanhar uma obra audiovisual. Estão ali, não só o texto, mas também informações relacionadas aos sons. Passarinhos cantando, uma porta batendo, uma música tocando, são essas informações para surdos e ensurdecidos. SDH, em inglês, LSE, em português. E para encerrar agora, para pirar o cabeção, Listen to Hear. Ouve só essa música. I'm dreaming of a white Christmas Just like the ones I used to know Where the treetops Listen And children listen To hear sleigh bells In the snow And children listen To hear sleigh bells In the snow The sleigh bells Can you hear that? Do you hear that? Listen to hear O que é isso? Parar, prestar atenção para ouvir um ruído que é baixo, meio distante a princípio. É isso que é Listen to Hear. É isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha aprendido alguma coisa com essas dicas e se gostou, é claro, não se esqueça de dar o thumbs up aí, o que dá uma força muito grande aqui para o Tecla Sap. Se eu me esqueci de algum detalhe importante, de alguma expressão, mande a sua contribuição aqui nos comentários, que eu vou ter o maior prazer de responder. Compartilhe o vídeo com os amigos e é lógico, se inscreva aqui no Tecla Sap. A gente se fala muito em breve. Um abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.